Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus cuidados com a minha pele diariamente e minha maquiagem básica. Eu começo prendendo o cabelo pra não ficar nenhum fiapinho, agora eu vou esfoliar a minha pele com esse esfoliante que é uma delícia, bem refrescante, porque é sempre legal pra tirar os cravinhos, né? Principalmente nessa região, na zona T, queixo, testa e nariz, e um pouquinho na bochecha, que ao redor do nariz também é bem oleoso. Agora eu vou enxaguar a minha pele com água geladinha mesmo, natural, e é isso, pra tirar os resíduizinhos, né? Agora eu seco com bastante cuidado, sem esfregar, e agora vamos para a limpeza. Vou limpar com esse sabonetinho facial aí pra peles oleosas, que ele é muito bom, pra tirar qualquer resíduo deixado pelo esfoliante. E agora vamos tonificar a pele com esse tônico purificante, não é nada daqueles tônicos fortes, sabe? Que a pele fica ardendo, é bem naturalzinho, bem suave. E agora vamos proteger a pele com esse protetor solar. Passo bastante no rosto, que é bem importante. E agora vamos pra maquiagem básica que eu uso no meu dia a dia. Vamos começar com o primer facial, esse aí da Vult. Passo aí pra fixar melhor, pra base deslizar um pouquinho. Vamos pro corretivo, pra cobrir as olheiras e marquinhas. Eu não dispenso no corretivo no meu dia a dia, é fundamental. Passo bastante, esse aí é ótimo que ele dura muito. E agora vamos pra base. Essa base também é de longa duração. Lembrando que é uma maquiagem para o dia a dia, então não precisa ter aquela cobertura muito pesada, sabe? Eu cubro só o essencial mesmo, mas eu gosto de base, eu sinto necessidade de usar pra dar uma uniformizada boa na pele. E agora o pó compacto pra dar uma sentada, não deixar esse aspecto brilhoso que eu não gosto. Então eu passo aí um pouquinho pra sentar o corretivo e a base. Não passo muito pra não ficar aquele aspecto craquelado que fica feio. Agora o blush, esse aí da Vult, bem bonitinho. E ele é muito pigmentado, inclusive fiz até uma resenha dele lá no meu blog. Então eu passo sem medo, depois eu venho com o pincel F80 que eu apliquei a base e esfumo esse blush. É uma dica muito boa, que eu não dispenso agora, depois que eu descobri. Máscara para cílios, indispensável. Faço bastante, não gosto de usar sombra no meu dia a dia, pra ir pra escola, essas coisas. Eu uso só isso aí mesmo. Então o rímel pra mim é o que há. Em cima e embaixo, bem dramático. Agora esse hidratante labial que tem um pouquinho de cor, deixa a boquinha bem natural com ar rosado. E esse é o resultado final. Espero muito que tenham gostado. Foi uma coisa rapidinha e divertida. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Não deixe de visitar o blog. Beijo, tchau!